Roborock S8 Plus Roborock S8 Plus é um aspirador incrível, especialmente para pisos sem tapetes. Ele é fácil de cuidar e tem um sistema de navegação bem inteligente que evita obstáculos. O grande destaque aqui é o sistema de limpeza com mopio ultrassônico, o que é perfeito para as manchas mais difíceis. Com um preço em torno dos R$ 6.900, o S8 Plus é uma escolha melhor que o S9 mais recente. Isso porque ele tem recursos avançados como evitar obstáculos em tempo real e um mopio mais eficiente também. Os sensores de câmera possibilitam configurações específicas para cada cômodo, o que o torna muito mais versátil. E com mais de 100 avaliações lá na Amazon e uma nota de 4.3, o S8 Plus é amplamente elogiado por tornar o dia menos estressante e pela sua eficácia na remoção de pelos de animais também. Alguns mencionam certos custos recorrentes, mas a maioria destaca demais a sua eficiência. Ao escolher o Roborock S8 Plus, vale pensar nas necessidades da sua casa, até porque esse aqui é o modelo mais caro. É importante também usar as configurações versáteis do modelo e o mopio ultrassônico se precisar remover manchas. E é bom também estar ciente dos custos recorrentes possíveis aqui. Mas no geral, o Roborock S8 Plus é uma ótima opção para limpar a sua casa, especialmente para quem tem pisos sem muitos tapetes. Ele supera o S9 mais recente com seu sistema inteligente e recursos mais avançados. As avaliações positivas lá na Amazon confirmam a sua confiabilidade no mundo dos aspiradores robôs top de linha. E aí